A Eletra vai realizar, a partir da próxima semana, a manutenção de um dos grupos de maior potência na Central Elétrica João Pinto, no Conselho de São Felipe, na Ilha do Fogo. Conforme o administrador executivo da empresa, trata-se de uma manutenção considerada de extrema importância para resolver as avarias nas redes elétricas que foram provocadas pelas chuvas. As chuvas intensas que caíram na Ilha do Fogo recentemente causaram avarias num dos motores de grande potência, implicando muitas dificuldades no fornecimento de energia à população. A manutenção geral do Grupo Man 1 na Central Elétrica de São Felipe inicia na próxima terça-feira. Entendemos que temos que fazer essa manutenção para dar à Ilha a tranquilidade necessária no fornecimento de energia. Essa manutenção vai trazer aqui uma empresa especializada, que é o Empower, que está a trabalhar connosco, com a qual temos um contrato de manutenção. Essa empresa virá a estar em Cabo Verde já a partir da próxima terça-feira. Há nos primeiros dois dias, haverá uma fase inicial, ainda haverá alguma preparação, mas a manutenção irá iniciar a partir dessa data. Com isso, avisou que haverá períodos de alguma indisponibilidade de potência nos períodos noturnos por volta das 20 e 21 horas, pois, segundo mesmo, a empresa não tem capacidade neste momento para cobrir a total potência necessária para a realização dessa manutenção. Pediu compreensão e tranquilidade da população. Podemos ter alguma indisponibilidade que nós vamos gerir com muito cuidado e, onde houver necessidade de fazer cortes, vamos fazê-lo, mas de forma pontual e rotativa. Portanto, vão ser, sensivelmente, 20 dias, 25 dias, no máximo, por causa dos períodos de testes que podem ser necessários para que essa manutenção, mas que a Eletra vai fazer tudo para que ocorra com o mínimo de constrangimentos à população da Ilha do Fogo. Desde já pedimos a atenção às pessoas e dizemos que, quando houver alguma situação de corte, que considerem que as instalações se encontram sob tensão, porque, havendo essa situação, vamos tentar que os cortes sejam num período de tempo muito curto. Significa que a reposição de energia pode acontecer a qualquer momento. Devem considerar as instalações como estando em tensão. Indicou que a potência na Ilha do Fogo ronda os 2.700 e 2.800 kW e, portanto, poderá estar com déficit entre os 400 e 500 kW. O administrador executivo concluiu dizendo que, feita essa manutenção, a empresa de produção e distribuição de eletricidade estará a garantir a normalização no fornecimento da energia na Ilha do Fogo.